Já que eu não posso te visitar, já que eu não posso te abraçar, eu oro por você Já que eu não posso apertar tua mão, sentir as batidas do teu coração Eu oro por você Amigo, conte comigo, nós vamos vencer o perigo, você vai ver Um novo amanhã chegará, nós vamos poder se encontrar para agradecer De casa eu oro por você, você ora por mim O barco tá indo e o vento tá ruim Mas quem tá no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus Pois somente ele para nos salvar De casa eu oro por você, você ora por mim O barco tá indo e o vento tá ruim Mas quem tá no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus Foi somente ele para nos salvar